Arbandinho, Pepeu Gomes, Morotó Slim, Oyama Bittencourt A lista de guitarristas incríveis que Salvador já deu pra gente Acho que não acaba hoje não, né? Então eu queria pedir um salve pra um dos maiores, melhores e inesquecíveis Peu Souza As vezes se eu me distraio, é Se eu não me vigio um instante Me transporto pra perto de você Já vi que não posso ficar tão solta Me vem logo aquele cheiro Que passa de você pra mim Num fluxo perfeito Enquanto você conversa e me beija Ao mesmo tempo eu vejo As suas cores no seu olho tão de perto Me balança devagar Como quando você me entala O último rola fácil Parece que foi ensaiado Eu acho que eu gosto mesmo de você Feito do jeito que você é Feito do jeito que você é Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Adoro essa sua cara de som E o timbre da sua voz Que fica me dizendo coisas tão maluca E que quase me mata de rir E que quase me mata de rir Quando tenta me convencer Que eu só fiquei aqui Porque Porque É amor Estou comunicado Até parece que você já tinha O meu manual de instruções Porque você descifra os meus sonhos Porque você sabe o que eu gosto E porque quando você me abraça O mundo gira devagar E o tempo é só meu E ninguém registra a cena De repente mira um filme Todo em câmera linda E eu acho que eu gosto mesmo de você Feito do jeito que vou Solta a voz, solta a dor E eu vou equalizar você Um tempo Numa frequência Hoje Só a gente sabe Mas como eu vou E eu vou equalizar você Numa frequência Eu vou equalizar você E eu vou equalizar você Uma frequência, só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Pra poder te gravar em mim